Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou de volta com mais um vídeo de Warm Zone E hoje com um novo modo de jogo, o modo que eu preciso chegar em primeiro lugar em 7 minutos, velho Mano, então eu preciso chegar a 1 milhão de pontos em 7 minutos Não é fácil não, mas o Abut vai tentar Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora ficar em primeiro lugar e chegar a 1 milhão de pontos Ó, já peguei a posição vez 5, já vou pegar toda essa massa, outra posição vez 5 Pega a massa e vamos ficando gigantesco Mano, já estou em sexto lugar? Cresci rapidão, velho 60 mil pontos Elimina a gigantesca, caraca, velho Sephora, pega toda essa massa Eliminei uma gigantesca em menos de 2 minutos de partida Um minuto e pouco de partida E já estou com 119 mil pontos, cara Caraca, velho, é tudo gigantesco Rapaz, será que... Nossa, velho, o que aconteceu? Eu não morri, velho O que é isso? Que sorte, boa demais 190 mil pontos Mano, desse jeito eu vou conseguir chegar a 1 milhão de pontos em 5 minutos Caraca, mano Ó, acabou a posição vezes 5, mas vamos pegando toda essa massa E hoje estou com essa skin maneirona, amarela Essa cobrinha com o zoião gigantão E uma bocona aberta maneirona Mano, pronta para engolir tudo Essas minhocas Vamos ver, vamos ver Quase Eu esqueço que a curva desse jogo não é muito boa, cara Ó, correu aqui E vem pegar toda a massa Correu aqui, vamos pegar toda essa massa Vamos chegar a quanto? 300 mil pontos? 282 mil pontos em... Mano, em 3 minutos de partida, velho Caraca, mano Tô muito gigantesco 360 mil pontos Não se esquece, galera Deixa o like e se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Acelerou, passou aqui, boa demais 386 mil pontos Terceiro lugar Ó, passou aqui rapidão Pega aqui, boa demais Ali em cima Olha a gigantesca que morreu aqui em cima Pega a posição vez 5 E já circula Ah não, vou ter que vir aqui Deixa ela lá, né? Tomara que ela morra sozinha Eu vou pegando Toda essa massa aqui Para aproveitar a posição vez 5 Nossa, morreu outra gigantesca aqui E aquela ali dentro também vai morrer Mano, segundo lugar Com 500 mil pontos Morreu essa daqui também Bora aproveitar com a posição vez 5 Pega outra posição vez 5 Pega essa posição que aumenta a visão E vamos lá Ó, fica aí assistindo Que daqui a pouco eu vou lançar A nossa palavra secreta E quem comentar a palavra secreta O Abut Deixa um coração no comentário Primeiro lugar Faltando ainda 3 minutos Para acabar o tempo, mano O Abut Está jogando demais Mano, será que a gente consegue chegar a 1 milhão? 1 milhão de pontos antes de acabar o tempo E olha que eu não morri nenhuma vez ainda Eu tenho duas vidas, cara Eu não morri nenhuma vez Cara, eu preciso eliminar alguma gigantesca Para conseguir esse 1 milhão de pontos Agora lascou, vou correr Não, velho Usa a vida extra rapidinho Caraca, velho Eu estava acabando Eu consegui 1 milhão de pontos Mas, nossa Eu não estou em primeiro lugar Antes de acabar Eu preciso terminar em primeiro lugar Ó, sorte que eu achei Eliminar essa gigantesca aqui E eu vou conseguir voltar para o primeiro lugar Só que eu não posso vacilar Mano, eu não acredito que eu morri Nossa Falta pouco tempo, velho Falta pouquíssimo tempo, cara Caraca Velho Cuidado Não Fechei o jogo Eu fechei o jogo Eu fechei o jogo sem querer, velho Eu cliquei aqui no mouse Tem um botão que volta a página Fechei o jogo Mas, mano Estava acabando a partida Consegui em menos de 7 minutos Chegar em primeiro lugar Consegui morrer lá Não sei por que que eu morri Igual um besta Voltei ainda em primeiro lugar Voltei para segundo Depois voltei para primeiro E fiz cagada E perdi a partida Mas bora voltar a jogar E é com essa skin Com um zoião gigantesco Que eu vou tentar chegar em primeiro lugar Com um milhão de pontos, velho Mas já comecei bem essa partida Tenho 6 minutos e 25 segundos E, mano, já vou vir no lugar Que é cheio de poção Vez 5 Para a gente conseguir crescer rapidão E ficar gigantesco Ó, não esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Ó, peguei todas as poções Só faltou Vez 5 Ah, Vez 5 Achei, achei Vez 5 Boa demais Está morrendo um monte de gigantesco aqui Ai, cuidado Pega tudo a massa Boa demais 33 mil pontos já Caraca, peguei a massa tudo Vez 5 Aqui um monte de massa Pega tudo Faz a curva Pega outra Poção Vez 5 Estou numa mina de ouro Está lotado de minhoca gigantesca E eu estou aqui Para pegar toda a massa delas Sai fora, rapaz Olha isso Vai estar lotado de massa Só não bate Sai daqui Ó, 111 mil pontos Quinto lugar Correu o bestão Caraca, acabou a minha poção Vez 5, velho Acabou na melhor hora 138 mil pontos Ah, rapaz Pegou a minha poção Aqui, achei outra Volta aqui Pega tudo Cuidado Pega, 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 pega Boa demais Caraca Olha essa minhoca invisível Olha isso daqui Passa aqui do bem Cuidado de bater Mano, vocês viram? Uma minhoca invisível Olha isso aqui É impossível de enxergar Caraca, eu nunca tinha visto isso, velho Mano, é muito fácil bater nessa minhoca invisível Eu estou de cara, de verdade Eu vou até ficar longe Não dá para enxergar Ó, e mano, mas a minha minhoca é muito mais massa Olha essa minhoca zoiuda Com um zóio gigantesco Sem boca Maneirona, mano Falta 4 minutos E já estou com 246 mil pontos Em quinto lugar Só precisa Achei Aqui, eliminaram alguma gigantesca aqui Pega Toda a massa dela Boa demais Pega essa poção 359 mil pontos Terceiro lugar Passou aqui Cuidado para não morrer como besta Segundo lugar 359 mil pontos Agora que eu vou chegar em primeiro Agora que eu já vou chegar em primeiro lugar E ainda peguei o poço bem 5 Só pegar mais uma massa Que eu cheguei em primeiro lugar Aqui E morreu bem na hora que eu falei Galera, é o seguinte Antes de eu continuar o vídeo Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Minhoca zoiuda Minhoca zoiuda Porque, mano, eu estou com essa skin Eu estou com essa skin zoiuda, zoiudona gigantesca E eu vou chegar em primeiro lugar Vai ver? Agora Agora Agora, agora, agora 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 ainda não Agora sim Agora Primeiro lugar Com 540 mil pontos Comente Comente Minhoca zoiuda Mano, e olha o tanto de massa Que eu estou pegando, cara Olha o tanto de massa E eu tenho 2 minutos e 30 segundos Para conseguir chegar a 1 milhão de pontos Que, mano, foi meu prometido Eu preciso muito chegar a 1 milhão de pontos Eu prometi e eu vou conseguir Ó, 700 mil pontos Mano, vamos lá Olha o tanto de massa para a gente pegar Pega tudo Vai na curva, quase que eu morri Quase que eu morri Outra, outra, outra massa Massa, pega, 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 pega Vamos chegar a quase 800 mil pontos Caraca, faz a curva que deu Então eu posto V5 Sai da frente, rapaz E posto V5 E um monte de massa Mano 800 mil pontos Falta 1 minuto e 40 segundos Será que vai vir os tão sonhados 1 milhão de pontos em menos de 7 minutos? Cara, eu acho que vai Eu acho que vai Falta 100 mil Falta 100 mil pontos Quase que eu bati ali, velho Ia ser o maior vacilo do mundo, cara 950 Caraca 950 e pouco Nossa, tô sem posto V5 Falta 1 minuto Caraca Ih, ferrou Pega, posto V5 Faz a curva Ferrou, 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 ferrou Ah, quase que eu morri Ferrou aqui Mano do céu Falta 55 segundos 984 pontos 1 milhão de pontos Em 6 minutos e 20 segundos Mas a gente tem tempo ainda A gente tem tempo ainda Vamos ver quanto que a gente consegue Falta 33 segundos Passa aqui Passa aqui, vai morrer Morreu uma gigantesca ali Vamos voltar Falta 15 segundos 15 segundos Morreu outra aqui Pega tudo a massa 6 segundos Chegamos A 1 milhão 107 mil Pontos Caraca, velho Então conseguimos bater o nosso objetivo De chegar a mais de 1 milhão de pontos Em 7 minutos E eu consegui Em 6 minutos e 20 segundos Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Me siga nas redes sociais Valeu e tchau